Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras Pessoal, ontem a gente teve um episódio novo do programa Inside Xbox, cara Então é claro que hoje nós teremos incríveis novidades a respeito da nossa plataforma amada, né cara O Xonão Supremo Então vamos dar uma olhadinha aqui, galera Quais são as novidades, né cara Porque você sabe que a vida nossa, né A vida do caixista é assim, cara Todo dia uma vitória diferente, né Todo dia uma notícia boa Eu tô vivendo um sonho, cara Vamos lá, cara Halo The Master Chief Collection será lançado para PC via Steam Yes! Toma essa, soninhos O que, véi? Halo The Steam? O que é isso, véi? Pacote virar ainda com Halo Reach inédito no PC? Você quer paipiar na bunda de vocês e sair na boca Tá? Sair na boca! Sair na boca! Então é isso, cara Então é isso, né? Então você descobriu a verdade Agora os jogos vão sair também na Steam, né? Além do suitão aí que já tá no rumor, né? PS4 também PC Windows 10 e não sei o quê O que mais, cara? Onde mais a Microsoft vai se prostituir daqui pra frente? E não me venha dizer, cara, que há Mas a Steam... A Steam é PC também, né? Os idiotas já estão engasgando aí pra tentar defender A Steam é da Microsoft Não, não é não, cara É exatamente o contrário, véi A Steam é concorrente da Microsoft, véi É concorrente da Windows Store, né? Que é um negócio da Microsoft, né? Então você veja bem que a Microsoft tá, na verdade, cara Isso aqui, ó Cagando, cara Cagando, 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 cagando Pra onde ela coloca os seus jogos, cara Tanto é que ela não tem pudor nenhum em colocar os seus jogos até na concorrência, véi Então o que que isso impede, véi? De que esses jogos, de fato, venham a aparecer aí Também, né? Como eu falei, no suitão e no PS4, né? E veja bem, cara Tinha que ser justo isso aí, né? Halo The Master Chief Collection Halo, a principal franquia do Xbox, né? E esse aí, em específico, ele saiu todo cagado, né? No Xbox One Lá em 2014, se eu não me engano Levou aí anos, cara Para os caras conseguirem consertar, né? E adicionarem coisas, tal E agora que o jogo tá redondinho, tá funcionando, tal Belezinha Aonde que ele sai, cara? Na concorrência Massa, cara Provavelmente vai sair mais barato, né? Porque já se trata de um jogo velho E você nem precisa pagar pra jogar online, né? Do PC Cara, essa Microsoft, ó Isso é uma calamidade Um tapa na cara da sociedade Se isso é feito em qualquer país O povo saia na rua e quebrava tudo E tinha revolução Ó Meus irmãos Acho que tá todo mundo vendo pra onde esse barco vai, né, cara? Pro fundo do oceano Esse é um barco afundando, cara E eu já tinha avisado vocês isso aqui, ó Há muito tempo, cara Sabe o que mais, cara? Eu já tenho uma notícia positiva, né? Não vamos ficar aqui só na negatividade Não, vocês ainda tem tempo, cara De escapar desse barco Esse barco que vocês sabem pra onde é que ele tá indo, cara O Xbox vai virar multi, cara Já é multi, né? Mas vai virar ainda mais, cara Vocês tão vendo Vocês sabem disso Não adianta fingir Tá ligado aquele ditado? Ah, aceita que dói menos, tal Fato, cara Você tem que aceitar isso aí Você sabe que tá indo pra isso aí, cara Só que você ainda tem tempo, meu amigo Abre o olho Pula fora desse barco, cara Entra no salva-vidas No barco, no bote lá, cara E foge Foge disso aí, cara Que ainda dá tempo Ou você pode ficar A outra opção, né? É a seguinte, cara Você fica no barco E faz igual os caras lá no Titanic, né? Que tava afundando Você fica lá tocando Lá, né? A música sua vai ser a marcha fúnebre, né? E a letra vai ser mais ou menos assim Lá, 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 lá É culpa da mídia, sonista Né? Tudo é culpa da mídia, não é mesmo? Vai ver isso aí também é, né? Que coisa, hein, galera? Que ponto nós chegamos, né? Meu Deus Meu Deus Aí me digam aí nos comentários O que vocês acham a respeito disso, né? Microsoft tornando aí o Xbox Cada vez mais irrelevante, né? O futuro a gente já sabe qual é Um futuro sem Xbox Fato Isso vai acontecer Porém ainda tem tempo aí Para aqueles que quiserem abrir os olhos, né? Mas se você não quer Então deixa o dislike aí Deixa o choro aí também, né? Tem um link do Apoia-se aí na descrição Caso você queira ajudar E é nóis, galera Falou Fui! You win Perfect Flawless Victory E é nóis, né? 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 Tchau, tchau.